Vídeo novo começando aqui no canal Invictus, vamos trazer agora mais um conteúdo pra vocês nessa noite de segunda-feira né, vamos tratar aqui de review no canal depois de algum tempo e vamos falar de uma polêmica, cartinha do Dembélé, ponta direita, geral 96 muita gente ainda está chateado com esse lançamento aqui por parte da EA Sports né até porque muitos players imaginam que muitos outros jogadores poderiam ter ocupado aqui o geral 96 e o Dembélé não deveria nem estar entre esses jogadores deixe nos comentários a opinião de vocês sobre essa questão a gente sabe que é uma polêmica aí que envolve essa situação desse jogador mas apesar disso existem algumas questões que a gente vai tratar nesse vídeo né antes de qualquer coisa eu peço a vocês que deixem o like no vídeo que se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações outra coisa que eu peço a vocês é pra assim que saírem desse vídeo darem uma passada no conteúdo anterior né onde eu falei sobre a questão de trade aqui do evento TOTS falei sobre a questão aí do evento seleção da semana que está indo embora do game né se vale a pena você comprar alguma coisa esperando valorização aí nos próximos meses entre outros assuntos outros recadinhos importantes é pra seguir o canal nas redes sociais oficiais e também pra você usar a descrição do vídeo pois eu coloco sempre a resenha por completo do jogador outro pedido que eu faço é pra você deixar aí nos comentários outras reviews que vocês gostariam de ver aqui no canal sem mais delongas vamos falar aqui sobre o Dembélé vamos começar aqui falando de polêmica meus queridos se eu acredito que o Dembélé mereceu estar entre os 11 titulares aqui da La Liga Santander e certamente meus queridos na minha opinião não mereceu né até porque a gente sabe que por mais que a temporada do Dembélé seja uma temporada muito melhor do que outras certamente tiveram jogadores que se destacaram muito mais do que o ponto esquerda francês apesar disso meus queridos uma coisa que a gente tem que ressaltar e que eu vivo batendo nessa tecla pra vocês isso aqui meus queridos foi votação tá rapaziada e foi a comunidade que elegeu o Dembélé como um dos jogadores principais da La Liga Santander outro questionamento é que muita gente também acredita que foi a EA que escolheu qual geral dar para cada uma das cartinhas e certamente também não foi tá foi de acordo com a quantidade de votos mas Bernardo como assim a quantidade de votos determinou quem ia ganhar cada geral isso mesmo meus queridos essa votação e escolha do Dembélé aqui ela passa por uma malícia da comunidade meus queridos como quem já testou outras cartas do ponto esquerda francês sabe que ele é um dos melhores jogadores de beirada de campo da temporada in game no FIFA Mobile e foi por isso que as pessoas votaram numa melhoria da carta rapaziada se a gente analisar aqui as stats do jogador poucos jogadores vão ter tantas stats interessantes em relação a posição de ponta igual ao Dembélé e foi por isso meus queridos que os players elegeram esse jogador aqui para o jogo vale lembrar pra vocês meus manos que por mais que uma carta ganhe melhoria no jogo nem sempre isso reflete em game e como as pessoas sabiam que isso poderia refletir em game foi por isso que elas escolheram a carta do Dembélé mas como eu disse pra vocês não concordar é uma coisa mas não entender que isso aqui é um sistema de votação e que passa pela malícia da comunidade é outra totalmente diferente tá meus amigos enfim seguimos é uma carta espetacular tá pra qualquer um que utiliza a posição de ponta tirar o chapéu tem entrosamento coringa 5 barra 5 de pé bom e 5 estrelas de fintas né o que coloca essa carta certamente só por stats como uma das melhores pra função nessa temporada o impulso de habilidade dele meus queridos como eu havia falado com vocês na live é o de controle de bola não é um impulso ruim para a posição de ponta né mas isso carece de o seu jogador já ter algumas stats aqui interessantes até porque se ele não tiver velocidade se ele não tiver uma técnica boa o impulso de controle de bola não melhora fundamentos então isso pode ser problemático mas como não é o caso aqui do nosso glorioso Dembélé que tem além de aceleração e pique bem altos tem uma boa finalização né muito boa aliás tem um ótimo repertório individual e um ótimo repertório técnico tá meus queridos sem contar as características né que tem 1,78 de altura barra 67 quilos o que tá bem acima da média normal do jogo é um jogador aqui que por mais que tenha uma estatura legal é bem leve e tem dedicação avançada ao ataque e média defesa né que certamente deve definir o comportamento dele em game e não deve ser um jogador de beirada de campo com stats ou poder de marcação e além disso muitas características especiais carretilha, matador, propícia a lesões, firula e dribalador valor veloz enfim só por stats uma carta espetacular falando de valores meus queridos é uma carta aqui com valor de mercado aqui até que atrativo né 48 milhões de coins se a gente for parar pra analisar e comparar com as outras opções de cartas no mesmo geral e na mesma posição tá até que bem barato né mas mesmo assim uma dica que eu posso dar pra vocês que é a mesma dos outros vídeos é pra esperar um pouco caso você queira esse jogador via mercado até porque meus queridos é uma carta totalmente gratuita como eu disse pra vocês ali atrás principalmente pros players ali que gastarem bilhetes na trilha do jogador então certamente nos próximos dias vai ter muita gente resgatando essa carta fazendo com que ela caia muito de preço né tenha paciência porque pagar agora 48 milhões de coins você pode estar deixando de comprar mais de uma carta com esse preço vamos começar falando aqui do duelo de ataque do Dembélé onde ele é um jogador com comportamento intermediário tá em alguns momentos ele vai aparecer bastante em outros nem tanto apesar disso o esquema 4-3-3 avançado é o que ele mais aparece em partidas desse modo de jogo tá pro 4-2-4 ou pra algum outro eu notei que ele tem um pouco ali de sumiço em alguns tipos de jogada vale lembrar que ele tem um excelente aproveitamento ali de finalizações tem um ótimo poder de infiltrações excelente poder de 1 contra 1 aqui quando precisa decidir jogadas velocidade média ótima nos movimentos e é um ótimo garçom tá é uma carta bem completa apesar de não aparecer tanto no duelo de ataque e falando agora do modo 1 contra 1 meus queridos foi uma experiência sensacional utilizando essa carta tá tem uma velocidade média ótima o que a gente pode ver como sucesso ali de outras versões que eles repetiram nessa carta aqui falando da questão de progressões novamente ele volta a ter uma versão com estilo de jogo que é muito difícil de retirar a bola do pé do jogador e tem progressões excelentes tá tem tendência a cair por outras zonas do campo também principalmente em alguns momentos já notei que ele troca de lado com seu ponto esquerda isso é um ponto muito bacana aqui durante as partidas até porque ele se beneficia do porte físico e principalmente da velocidade sobre as características meus queridos elas são bem definidas tá como eu sempre classifico pra vocês alguns jogadores de ponta tem tendência a serem mais atacantes e outros tem tendência a serem mais marcadores no caso do Dembélé ele é uma mistura dos dois o que torna a carta espetacular e muito diferenciada tem um poder de finalizações excelentes isso já condiz aqui com o pé bom 5 barra 5 né durante as partidas ali que eu joguei poucos chutes foram defensáveis pros goleiros inclusive vocês vão ver muitos gols aí durante essa gameplay e se a gente falar também da questão de curva quando finaliza ele dá muito trabalho pra maioria dos goleiros em vários lances inclusive surpreende bastante e acaba marcando muitos gols que muitos outros jogadores com a mesma característica ou na mesma situação não marcariam tem uma técnica excelente né tanto no que tange ao básico que é passes curtos lançamento e cruzamento quanto em relação a dribles né que eu acho que é um dos pontos mais fortes do jogador é uma carta de um jogador muito leve e muito liso né tem um contra um totalmente diferenciado e como eu falei com vocês ali juntando com a velocidade e combinando com esse controle de bola se torna uma carta muito difícil de marcar tá eu acredito que uma das mais difíceis atuando nessa função não é um jogador de muita força apesar disso meus queridos devido a boa progressão velocidade e controle de bola poucas vezes ele vai precisar de utilizar a força pra poder fazer ultrapassagens mas apesar de não ser um jogador ali muito forte é um jogador extremamente físico né isso por conta da velocidade que eu disse pra vocês e outro ponto que a gente pode ressaltar aqui na experiência utilizando essa cartinha é a questão de marcação né tendo uma carta dessas meus queridos o ideal é que você tenha jogadores pelo mesmo lado dele que tenham mais poder de marcação até porque poucas vezes eu o vi marcando durante a partida tá em todos os momentos ali ele está a postos para atacar principalmente na hora que você está ali se defendendo em escanteios né ele fica ali no bico da grande área esperando uma reposição de bola pra voltar para o ataque E falando aqui dos comparativos dele com outros jogadores da mesma liga que ele se encontra eu acredito meus queridos que todos os três aqui tanto o Corona quanto o Rodrigo quanto o Figo são cartas muito acima da média normal tá inclusive o próprio Rodrigo que tem um valor de mercado ótimo apesar disso meus queridos o Rodrigo não é melhor que o Dembélé tá meus queridos até porque se a gente olhar o biotipo físico dedicação ao jogo comportamento e outras questões individuais da carta eu acredito que mesmo assim o Dembélé ainda entrega muito mais que o Rodrigo tá mas mesmo assim meus manos não estou falando que a carta do Rodrigo é ruim eu só estou falando que a do Dembélé ainda assim é melhor do que a do jogador brasileiro e fazendo agora um comparativo geral meus queridos sem exagero nenhum com os melhores pontas aqui do jogo principalmente falando dos pontas direitas que é o caso aqui do Dembélé eu creio que apenas o Salah e o Garrincha sejam melhores que o Dembélé tá essa carta aqui do Messi o TOT GR97 eu posso garantir pra vocês sem exagero nenhum que o Dembélé se não está no mesmo nível é um pouco melhor tá meus queridos não desfazendo da cartinha do Messi também né até porque a gente sabe toda a qualidade das cartas do Messi mas certamente pelo custo pela qualidade e em game não tem nem comparação meus queridos essa carta aqui está espetacular qual carta vale mais a pena pra resgatar se no caso é a carta do Luka Modric ou a carta do Dembélé e a dica é aquela de sempre que eu dou pra vocês né priorizem a necessidade de vocês se você precisa muito mais de um meio campista do que um ponta certamente a escolha é o Luka Modric né até porque muita gente pode ter pego a carta do Rodrigo que certamente ali não é uma carta ruim né só não é melhor que a carta do Dembélé e pode estar precisando muito mais de um meio campista do que necessariamente de um ponta mas para o caso de você estar precisando de um ponta eu acredito que o Dembélé sim é um dos melhores da temporada até então lançados tá meus queridos e certamente vai cair muito bem em muitas equipes que estão aí ou com entrosamento da La Liga Santander e ainda não tem um ponta ou que estão com entrosamento geral ali e estão procurando um ponta inclusive que tem entrosamento Coringa para poder encaixar no seu time e é isso turma deixa o like aí se inscreve no canal ativa o sininho das notificações para você não perder nada né amanhã a gente vai ter um dia cheio aqui no canal também eu estou colocando em dia tudo em relação ao canal até porque como eu disse para vocês em outros vídeos eu tive que viajar a trabalho nos últimos dias mas certamente tudo vai se resolver e tudo vai ficar certinho logo à frente e além disso vamos ter novidade essa semana aqui no canal tchau tchau e uma ótima semana a todos até a próxima tchau 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 tchau